Há caminho agora de mais uma consultoria no planejamento da paisagem. Esse tipo de serviço a gente faz aqui na Flora, que é um serviço super dinâmico, é um serviço onde o cliente tem uma resposta muito rápida. Todo o serviço está baseado na necessidade dele de agilidade no processo, necessidade de ter um custo-benefício melhor, porque a gente vai encontro as soluções de forma prática e objetiva, sem falar nas questões de estar com ele muito junto da gente, dentro desse processo de solução, já que ele quer a transformação do espaço de forma mais rápida. Então, assim, esse cliente é um cliente que começou a fazer uma execução dentro da casa dele, de transformação da área de lazer. Então, fez a contratação da estrutura de madeira do Caramanchão, com um grande parceiro nosso, Felipe Cromwell. E foi que Felipe quem nos indicou, é uma outra dica que eu quero dar aqui nesse vídeo, é a questão das parcerias. Quando você tem parceiros que estão alinhados com a sua cultura, com aquilo que você acredita, é maravilhoso, porque aí tudo flui normalmente, né? O trabalho dele é integrado com o nosso, faz com que o resultado final do cliente seja de excelência. E aí, o que aconteceu? Ele começou de trás para frente, né? Ele acreditou que ele iria conseguir fazer soluções de forma rápida e tranquila, e não foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele se deparou com várias questões. E aí, ele nos contactou através da indicação de Felipe, e nós estivemos lá, semana passada, para poder fazer as orientações com relação à localização de um quiosque, que ele quer também colocar, e a localização de um lago. Ele vai fazer um lago e fez essa solicitação. Então, essa consultoria está sendo dividida em três passos. O primeiro passo, a gente foi no local, fez essas orientações, já que ele precisava fazer essa execução, antes do segundo passo. O segundo passo, a gente está indo agora no viveiro, onde eu vou escolher com eles, mostrar as opções de plantas que ele pode utilizar no local. E o terceiro passo, que é o passo onde a gente vai lá no local, fazer a indicação dos tipos de plantas, e as localizações, para que ele vá aí, já fazendo todo esse fechamento. Então, assim, a dica do serviço de consultoria no planejamento da paisagem, é para você, que tem uma casa, que tem uma loja, tem um empreendimento, que quer fazer um trabalho pontual, rápido, que quer trazer soluções rápidas, para esse espaço, de forma prática, objetiva, e com custo-benefício. A gente analisa dentro do mercado o que tem, e executa. Esse tipo de serviço, ele faz com que você tenha a sua paisagem transformada, rapidamente. Então, vamos com a gente, lá no viveiro, para ver como é que estão as coisas. Simbora! aqui com o Michele, dá oi, Michele. estou aqui com o Paulo, e a gente vai começar a nossa consultoria, na escolha das plantas. Bem, essa consultoria vai ser bem diferente, porque a gente vai ter a presença de Yoshi Akai, não é isso? Isso. Ele está marcando tudo aqui. Tudo bom. Tá, vamos lá, Paulo. Deixa eu conversar com você, sobre aquela jardineira, para começar na jardineira, tá? Você falou que queria ali, ervas e temperos, né? Ervas e temperos, morão. Tá. Você não pensa também, a gente trazer algo mais alto, porque como ela... Nós estamos falando da interna ou externa? A externa. A externa é... A interna que vai ser... Não, a interna, que é a do muro. Isso. Porque eu queria trabalhar com algo mais alto, e a gente poderia trabalhar com algo mais alto, para fazer o pano de fundo, e depois trabalhar com algo mais baixo, na parte de... das ervas e temperos. Aqui são plantas de sombra, em meia sombra. Lá, só te explicar, lá pega sol. Ele nasce aqui, agora nessa época do ano, se põe lá. Ou seja, o dia inteiro, praticamente. É, então essas plantas aqui, nenhuma praticamente vai dar certo. Para lá, Sol lá é com força mesmo. A gente vai fazer a relocação das palmeiras, e aí, vou lhe mostrar as plantas que se adaptam bem, ao clima com sal. O abacaxi ornamental, aí você vai me dizendo as que você gosta, tá? A clúzia, que é essa daqui, para a parte do... na frente da jardineira, porque aí depois eu faço a organização delas, tá? Então, as que se adaptam bem na parte lá, para pegar o vento com sal. Essa, ó, a clúzia, que é essa daqui. Essa é a... Né? A verde. Tá, aqui, ó, as bromélias, elas dão um efeito lindo também. Essa é uma clúzia gigante, é? É. É. Mas aí você não vai ter espaço para colocar ela, não? Sim, minha pergunta também é essa. Com relação ao jardim, ele fica sempre naquela área ou não? Ele é assim, ele, ele, no início, quando ele era mais novo, ele fazia buracos. Sim. Na parte da palmeira, onde estava a cica, mas depois parou. Então, você acha que se a gente colocar a vegetação embaixo das palmeiras, ele, você organizando, ele não vai para lá? Acredito que sim. Tá. Você gosta de cheiro? De planta com cheiro? É, alfazema que eu não encontro mais. A palmeira já pediu várias vezes, como eu pedi, ela seca muito. É, é porque não é nossa. Lembra, me remete a minha alfazema, alfazema. Porque lá em casa tinha alfazema, tinha jasmim. Eu pensei no jasmim dos partas, você não tem. O que eu acho interessante lá, por conta da quantidade de, não, de insetos lá, de repente se trabalhasse com aquele eucalipto citrané, lá. Pronto, você sabe que o capim limão, ele faz o mesmo efeito de espantar mosquito também. Eu acho que seria o ideal. Ó, a zâmia, é uma planta maravilhosa também para a área praiana. Não dá flor, né? Não dá flor. Você gosta de flor, não é isso? Então vamos aqui. Você gostou da Sun Patins, não foi? Que é aquela do beijo que você falou. Ela é uma planta que gosta de muito sol, e que gosta de... eu tenho ela lá na frente, mas eu não sei. Não sei se é porque ela não foi bem cuidada. Deixa eu ver, papai. ó, essa é a Clúzia, que... eu não sei qual é a planta que tem lá na frente. Mas ela é uma planta que tranquilamente ela conseguiria sobreviver... sem sol, sem água, daria super certo. A gente pode só tentar tirar aquela questão da obra e analisar a prática. Nós estamos falando, essa aí já fala pro lado de fora. De fora, isso. Certo? Olha só. Esses vasos em trole e propileno, eles são leves, de fácil manutenção. Tem os vasos de cimento, e tem os vasos de barro também. Como você tá na praia, seu estilo é um estilo rústico, tanto se adequa a esse estilo, quanto o de barro, quanto o de cimento. Tá? Em termos de valor. Só perguntando a Michelle. Pronto. Esse aqui já é um estilo mais... O que é que é pra mim? Esses aqui eu gostei. Pronto. Aí esses tem aqui. Lá? Sim, tá. Show. Mas é assim, você gosta. Você prefere ele mais claro? Ó, esse aqui parece uma trança, um... um... um trançado de sarampo, de fibra. e tem ele marrom. Com cara, não é? Ai, meu Deus. Obrigada, muito obrigada.